Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Dá aquela chegada nos sites das empresas parceiras, os links para todas elas, cupons de desconto e tudo mais na descrição desse vídeo. Que é não do Brasil, Assistência Técnica Portsar e Loja Portsar, Sigma Broadcast, HDVlog, todos os links na descrição, incluindo também meu Instagram, meu site. A agenda de cursos está lá no meu site, a Sigma organiza workshops comigo, daqui a pouquinho cursos online rolando. Vamos lá gente, tema de hoje. Aquilo que, não sei se é o termo correto, aquilo que eu chamei de clientes tóxicos e também de colegas tóxicos ou tóxicas, conforme o gênero aplicável a cada um. Há um termo bastante comum que vem se utilizando para definir um tipo de gente, que é uma pessoa tóxica, aquela pessoa que faz mal para os outros. E eu achei que tinha pertinência trazer essa questão para a fotografia. Vale começar o raciocínio disso aqui? Tem um canal aqui no YouTube do Pedro Calabres, que é neurocientista. Eu vou pôr um link de um vídeo dele na descrição. Não sei se eu consigo habilitar aquelas etiquetinhas para o vídeo dele, se não conseguir está na descrição do vídeo. Onde ele fala das pessoas que têm uma dificuldade de dizer não. Então, vem o cliente, você jogou o seu preço, aí o cliente pechincha, você tem dificuldade de dizer não, você topa porque você está precisando do trabalho. Aí quando você vê, você está fazendo trabalho por um valor que não vale a pena, você se estressa. Ou tem aquele cliente que vira para você e diz, nós combinamos 20 fotos, mas eu preciso de mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Quando você viu, você fez 50 fotos das 20 que você combinou, trabalhou o dobro, ficou o triplo do tempo tratando foto. Essas pessoas que meio que abusam da nossa boa vontade, quando encontram pessoas com a dificuldade de dizer não, forma-se um par muito complicado, porque para todo metido a espertalhão que tem por aí, o espertalhão só existe porque existem pessoas suscetíveis àquele tipo de abordagem que essas pessoas fazem. Há também, porque o cliente tóxico, é esse cliente que exige demais de você. Então, você combinou um prazo, quando viu, ele já está te cobrando trabalho antes do prazo, muito antes do prazo, já está enchendo a sua paciência antes e te estressando. Você combina um preço e depois de acertado o preço e feito o trabalho, a pessoa vem pechinchar, dizendo, ah, eu estou com dificuldade, eu não vou poder te pagar. Olha, se eu te atrasar o pagamento aqui, não tem problema, mas eu vou pagar, me entrega o trabalho que depois eu pago. Gente abusada, gente abusiva. Este tipo de cliente existe e a gente, para se defender desse tipo de cliente, tem dois aspectos importantes. O primeiro é desenvolver a habilidade de polidamente, educadamente e com bons argumentos dizer não. Essa é a primeira parte. Isso está bem explicado lá no vídeo do Pedro Calabres, a necessidade de desenvolver a habilidade de dizer não. Você tem vontade de dizer não quando o cliente está te pedindo coisas que não foram combinadas e que são fora do escopo. Você quer dizer não, mas você tem receio e você tem que desenvolver a habilidade de contornar essa situação, para simplesmente falar, olha, não foi isso que a gente combinou, nós temos aqui um contrato, nós temos uma situação combinada, já passou do horário que a gente combinou, já passou do número de fotos, não vai dar mais não, se me desculpa, tal, a gente vai cumprir os prazos aí, resolver tudo, mas dá aquela contornada para se livrar de uma situação abusiva. Então, com clientes abusivos, a parte 1 é aprender a lidar com isso. Não adianta você chutar a porta para o cliente também, não adianta você entrar numa situação de conflito e brigar com a pessoa. Você tem que ter um jeito polido e político de resolver isso, mas ainda assim dizer não. A outra forma de se proteger é o contrato. Muitos fotógrafos trabalham sem contrato, muitas fotógrafas trabalham sem contrato. E isso é um perigo danado quando você encontrar uma pessoa abusiva dessas no seu caminho. O contrato vai legalmente e eticamente e também moralmente te proteger. Porque ele vai dizer ali, olha, a quantidade de fotos combinada é essa aqui, se a gente for brigar na justiça, está aqui, a quantidade é essa. O estilo das fotos foi anexado lá, uma referência estilística que diz como é que as fotos iam ser. Não adianta a pessoa alegar que você não fez o que estava combinado. O contrato nos protege juridicamente e nos dá segurança para o quê? Para a habilidade de dizer não. Por falar, olha, está no contrato, nós dois assinamos, nós estamos cientes do que foi o combinado aqui. Então você sabe que a gente combinou 200 fotos, 6 horas de cobertura do evento, não sei o quê. E está aqui, olha, já fiz mais do que 200, tem 220. Já fiquei mais do que 6 horas, estou aqui às 6 horas e meia, mas deu. Acabou? Chega. Então fazer um pouco a mais do que o cliente pede é uma boa política para um profissional, para uma profissional, ganhar confiança de cliente e ser assim bem visto pelo mercado. Então você combinou 10 fotos e entregou uma dúzia? Perfeito. Você combinou um ensaio de 50 cliques e fez 60? Perfeito. Agora não adianta a pessoa depois que você já deu esse bônus, já deu esse estrinha, aí a pessoa ainda quer mais e mais e mais e mais e mais. Você combinou 6 horas e daqui a pouco você fica 12 horas num evento dessa forma. Então o contrato e a habilidade de lembrar o cliente da existência do contrato, daquilo que foi tratado, daquilo que foi combinado, são os pontos mais importantes para lidar com o cliente tóxico. E tem um outro ponto que é o seguinte, tem cliente que é tóxico ao ponto de ser chantagista. Então na hora que você disse não, gente que é abusiva, não quer perder essa batalha, esse embate de jeito nenhum. Então ele vai tentar, nem que seja com agressividade, se impor diante de você. E aí vai falar, ah, então nunca mais te contrato. Ah, tudo bem, a gente assinou um contrato, o que temos aqui para hoje é esse trabalho. Sim, você vai ver a qualidade. Se você gostar da qualidade, você me contrata de novo. Mas se não ficar satisfeito, tudo bem também. Se a pessoa entender que você não está desesperada atrás de trabalho, que você não está choramingando pela existência desse cliente, talvez abaixe a bola. E se não abaixar a bola, acredite, no longo prazo, ninguém precisa de clientes assim. Eu já tive clientes assim, estressei pra caramba, até que eu aprendi a mandá-los para os devidos lugares. Não exatamente com as palavras que talvez tenham vindo à mente de vocês agora, mas com uma certa polidez. Quando o cliente te procura de novo e já é aquele cliente que você sabe que não tem jeito, que a relação é complicada. Ah, eu estou com a agenda cheia, infelizmente não vou poder te atender e tal. Você dá aquela desviada, polida, educada, mas não atende mais. Ninguém precisa de gente assim na vida. Isso sobre clientes. Outro aspecto é sobre colegas. Nós temos colegas de profissão. E a gente, de repente, fez uma foto, um trabalho, é inexperiente, iniciante numa determinada área, aí você vai lá num fórum no Facebook, num grupo no WhatsApp, e posta foto para as pessoas comentarem, ou talvez tecerem críticas, mas crítica, quando você espera crítica, a pessoa fala assim, olha, talvez se você desfocasse mais o fundo da imagem, talvez se posicionasse a pessoa no retrato um pouco mais assim, um pouco mais assado, isso são opiniões, são coisas válidas. Olha, talvez você tenha saturado demais a cor aqui nesse tratamento, se você diminuiu um pouquinho, quem sabe não fica melhor. Isso são opiniões educadas. Já tem gente que já vem com o pé na porta, vai sair um lixo, você não serve para esse negócio, desiste, vai fazer outra coisa da vida. Isso é colega tóxico. É a pessoa que faz a mesma coisa que você, que trabalha na mesma área que você, mas que quer te ver morto ou morta, que quer te ver fora do mercado, porque não garante o próprio trabalho, porque geralmente quem é assim é uma pessoa altamente insegura. Ela não se garante, não tem uma boa carteira de clientes, não tem solidez financeira, psicológica, de qualidade de atendimento, não tem nada. Então ela precisa tentar destruir as outras pessoas com violência, com agressividade, com estupidez de forma geral. Esse tipo de coisa, a melhor forma de se defender disso é não participando de ambientes que você já perceba. Então você entrou num grupo do Facebook e viu o nível dos comentários em fotos de outras pessoas, viu que a coisa é meio esquisita, não adianta, nem entra, sai desse grupo, vai procurar outra coisa. Existem fóruns honestos, saudáveis na internet. Talvez, não na internet, mas então você vai fazer um curso presencial e na escola que você estuda fotografia, aí você tem um diálogo mais aberto com sua professora, seu professor, e assim a crítica vai ser construída mais com base naquilo que está sendo visto no curso. Procure ambientes onde a troca de informação possa ser mais positiva para você. Também procure a opinião mais de clientes do que de colegas. Então se você atendeu alguém, fez um ensaio, fez lá, newborn, casamento, formatura, produto, não sei, você fez um trampo aí de fotografia. E conversa abertamente com o cliente. Receba o feedback da pessoa. Fala, olha, você gostou? É o que você esperava, não é, tal, eu estou começando, você sabe, tal. Seja aberto a opinião de alguém e assim a pessoa vai falar, ah, não, gostei, tal, ah, queria ter tido mais uma foto aqui, eu não sei, talvez, ah, não gostei da luz no meu rosto ali, ela vai te dar um feedback de alguma forma. E essa opinião é mais importante que a de colegas. A gente não está no mercado para agradar os nossos colegas. A gente está no mercado para trabalhar para clientes, porque são eles que vão pagar as nossas contas. Não para os clientes tóxicos, porque esses, ok, conseguiu pagar as contas, pagou o boleto daquele mês às custas de uma pessoa chatona lá que te atormentou, beleza. Mas se aí no longo prazo, à medida que você estabiliza a tua carreira, estabiliza a tua carteira de clientes, você não precisa mais dessas pessoas. Mas, e para se defender delas, contrato. Então assim, eu quis trazer isso pelo seguinte, eu já vi relatos de pessoas na internet que desistiram da fotografia por conta de gente assim. Então a pessoa desistiu da carreira, fala, ah, estou vendendo a câmera. Aí você vê alguém anunciando num grupo de vendas, você fala, ah, estou vendendo todo o meu equipamento, ah, por quê? Por que desistir? Pô, desistiu por quê? Ah, não tenho jeito para isso. Ué, quem te disse que você não tem jeito? Quando você pergunta um pouquinho, você descobre que a pessoa foi esculhambada em medos e de situações até um ponto em que psicologicamente ela se apequenou de tal forma que não aguenta mais e resolveu tentar outra coisa. É muito ruim que isso aconteça, é muito ruim que exista tanta gente ruim no mundo disposta a apenas detonar os outros dessa forma, mas essas pessoas existem, então a gente tem que estar pronto para isso, ciente de que existe e tentar das melhores formas se proteger. No caso de fóruns de internet, colegas, procure ambientes mais saudáveis, mais atrelados ao ensino. Então se tem um fórum que é de uma escola e que você conhece professores de lá ou alunos de lá, em que a conversa possa ser um pouco mais próxima e um pouco mais amistosa, melhor. Se você não tem isso, procura construir essa rede de contatos mais saudável. E com relação a clientes, saiba que existe gente abusiva e você vai se defender muito dessas pessoas com o contrato. Aliás, tem muito cliente que é abusivo, que quando você fala, você passou o orçamento, está combinando trabalho, quando você fala, estou te mandando o contrato, tem cliente que dá para trás nessa hora. Você sabe que é uma pessoa abusiva, que talvez fosse te atrasar pagamento, que não ia cumprir com combinados, porque a pessoa já não quer assinar contrato. Então um bom jeito de filtrar clientes bons de clientes ruins é o contrato. Aquele cliente que não quer assinar contrato já não presta, ou seja, não pega esse trabalho que só vai te dar dor de cabeça. Então o contrato é uma boa coisa e estar preparado psicologicamente para o tipo de coisa que a gente vai enfrentar. Beleza, gente? Mercado às vezes é uma guerra, às vezes é uma coisa absolutamente desagradável, porque tem muita gente no mundo, e num mundo em que tem todo tipo de pessoa, tem gente boa e tem gente ruim. Das pessoas boas a gente se aproxima, das ruins a gente se defende. É isso que tinha para hoje, espero que esse vídeo tenha tido utilidade para vocês. Se você que está assistindo foi vítima de comportamento abusivo, saiba que não é culpa sua, você é uma pessoa normal que queria prestar o seu serviço, o seu trabalho, e foi vítima de alguém que não serve para nada. Bola para frente, se anima, se recupera, aprende lições importantes e faça contrato. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais.